E aí Quem perdeu saca? E todo mundo vai botando as suas apostas, sacou? Ô Anderson, ô Anderson Eu quero falar aqui com o Aracato, aqui ó, no cochicho Falar pra ele procurar quem que é o cara que tá trazendo esses bichos aqui Falar pra ele procurar quem que é o cara que tá trazendo esses bichos aqui Falaram várias paradas? Não, não perdi, só ficou durante o combate lá com a perna sem se mover direito e o braço também Não, não, eu tô falando desde a época do OJ Que tu pegou cicatriz e tu tinha perdido... Ah, sim, que eu perdi o braço Sim, eu recuperei o braço Mas eu quis ficar com a cicatriz Pra tá com vantagem e intimidação Ah, entendi aí Eu tenho meu passe de Ladino Maracato, você pode botar seu bicho aí Você consegue arrastar ele? Como é que eu ponho? Ah, tá, é só arrastar Não, não, de boa Beleza, põe aí Você tem passe de Ladino, mano Que safada, mano Cachorro emprestável O bagulho é o seguinte, mano Eu já vou começar lá Eu vou começar aqui Começa Eu tenho que gastar um ponto de X Não dá nada, não Nem dá, não Tem que gastar um ponto de X Não dá nada não Já foi, já Então escreve aí no chat Quantos pontos de X você tem? Não, não, não Não, seis Não dá nada não Seis Então beleza Então parece Mas eu me bomba ainda assim 13 e meio Seu de vacilão Na hora que a draw, né, foi levantada, já pode fazer a situação preparada aí pra dar os portal. Beleza, já vou dar na furtividade aqui, não vai ser um ataque, vou ser doido. Eu nem saquei minha arma, vou dar com as mãos nuas, te viado. Pra você ver como nós é boladão, peraí. Cadê? Peraí. Os cara abriu o portal, você é um maluco lá soltando poeira dos petal. Poeira dos petal. Peraí, louco. Calma aí, mano. Ah, agora eu quero ver a Sartarela lutando de verdade aí, que lá naqueles, naquelas criaturas lá. Lutar de verdade, a mina é uma covarde, já chegou na crocô, velho. Primeiro, Hit Vivia. Segundo, Hit. Critei. Calma, 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 que ainda tem bastante coisa pra acontecer. Deixou rolar a tabela. Cara, essas tabelas só atrasam no rolê. É, além de atrasar, é muito roubado. Porque imagina o cara que tem 12 ataques. Ele tem 12 oportunidades de dar crítico. Olha esse andado da Nualmente, a criatura tá sangrando. A partir do próximo turno, a criatura perde 1d4. E a não ser que use uma ação pra curar a ferida. Cara, você levou aí... Quanto sério você tem? 16, você só me acertou no segundo. Beleza, você já levou aí. 15, você só me acertou. E aí, eu sei. Deixa eu errar... Não se acertar. E aí, eu posso ter uma corrida. Não, não. Não, não, não. Não, não. Eu vou rolar novamente a tabela. Nossa, cara, tabela Cara, essa tabela é uma porcaria Não, não, mano Tira a graça de tudo, velho Todo mundo reclama disso, cara Não adianta Eu reclamo porque uma vez eu morri por causa da tabela Eu reclamo porque eu não gosto Ah, não, eu tô rolando Cara, eu tô rolando a tabela errada Não é de concussão É de radiante Aí, tá vendo? Ou você quer que eu pegue essa? 500 mil tabela, vai lá, joga logo A mina já tá morrendo Anda, acelera o rolê logo Ela não vai ter nem tempo de reação nessa porra Seus danos normais Em seguida, role seus dados de dano E adicione o resultado Você considerou o radiante já? Calma Não, não rolei outra não Beleza Você deu quanto de dano? O que que rolou? Ó, considera a quantidade máxima De seus dados de dano normais Em seguida, role seu dado de dano E adicione o resultado Então é... Ah, então eu dano duas vezes O dano máximo mais um dano picotado, né? Beleza, então já vou rolar aqui Mais... 1D... 1D... Deu 8 mais 1D10 Mais 2D6 Só pra deixar claro aí 2D6, não? 3D6 Morreu Morreu Diz como você finalizou Sim, não é? Eu ainda tenho mais 2 hits Calma aí Pera aí Vão ser... 8, 10 8 mais 10 Mano, só narre como você matou essa vagabunda, cara Ela não morreu, cara Ela morreu, Cristo Tô falando sério Não, você tá brincando com isso Não, você tá brincando com isso Não, você tá brincando com isso Mas... Eu tenho mais... Ele tem mais... 12... Do, do, do... Do negocinho ali Beleza, cara Eu vou dar mais um hit aqui Só pra... Só pra fechar na humildade Narre Pare de jogar dado, cara Não é que você matou essa puta Bebeza. Morreu. Bem. Morreu, morreu. Ele... Ela pegou. Não, eu vou narrar o início dessa porra, você narra sua luta, tá? Mano, a Artoria chegou, correu rapidamente, ficou lá só esperando ter um murrão na cara da Mina. A Mina não teve nem reação lá. Na hora que ela subiu, ela já tomou um porradão. E depois várias sequências de porra, mano, a Mina não conseguiu nem reagir, cara. Não teve reação. Tipo, vocês olharam assim, cara, vocês só viram tipo a Mina dando vários socos na droga, cara. Na hora que ela foi tentar reagir, ela caiu. Tomou um KO. Peraí, peraí, a gente tá lutando de dia ou de noite? De dia. De dia, de dia. Ah, que legal, ficou em droga ainda. De dia, de dia, cara. É muito roubado, não faz sentido. De dia. Eu falei pra ele que não faz sentido. Não faz sentido. Mas não fui eu, velho. Outra coisa, o dragão com a regra que só pode voar 9 metros. WTF? Você quer que eu faça o quê? Se ele voar mais, ele vai tomar vários raião. Que bom o dragão mesmo. É um coliseu, uma arena. Mas não faz sentido. Enfim, foda-se. Ela morreu. Próximo. Vamos acelerando o rolê. Próximo. A gente não discute com o louco. A gente só acende. Mas, cara... Quem que é o próximo? É o Alex. Cara... Deve ter que estar mais pra comer, velho. Caralho, o cara ainda tá correndo. Caralho, o cara ainda tá correndo. Caralho, é o Flash, velho. Os dois são como eles morreram. Caralho. Tá certo que eu critei, então. Mas isso não... É o Els. É o Els. É o Els. Cara, uma coisa é passo de Ladino pra quem é tipo um arcanista que tem que se preparar e tal. Cara... Um monge, mano. Contra uma arcanista. Mano, pra mim... Não. De dia. De dia. Contra a droga de dia. Eu já cheguei pro Anderson e falei, Anderson, me diz um motivo porque uma droga ia aceitar lutar de dia. Cara, mas... Caiu... Caiu na sorte. Aí eu falei, mano... Como é que o dragão ia aceitar lutar de... Lutar um dragão assim? Ó, vamo lá, lógico. Mas que mesmo se não fosse de dia... Teria morrido. No meu jeito. Eu ainda tinha... Eu ainda tinha minha som... Minha somó, meu silviação. Ah, né? Isso que dá. Deixar as coisas na mão de quem faz o pessoal usar microfone e caixa de som na época medieval. Cê quer esperar o que disso, né, mano? Bem... Faz um bar do beatbox. Bem... Elcio, pra sua surpresa, quem vai... Ah, lá vem. Cê falou que não era. Eu vou pular aqui e quero ver me matar. Eu vou conseguir ir embora. Quem vai controlar... Quem vai controlar o marido... Não sou eu. Pensa porra. É o meu companheiro Aracáfi. ... E aí... Pensa porra. Você que queria... E aí... Sista porra. ... ... ... Um poncinho... ... Nas falhas críticas, o que acontece? É o cara tipo... Dá um ataque de oportunidade sem reação. É, dá um ADO. só isso, caia de cara no chão caia de cara no chão joga ai caia de cara no chão e deixa a boca de areia eu acho uma da hora quando o cara ... eu acho uma da hora quando o cara ta com uma espada por pau tem o elemental tem o elemental de água ai? tenho, tenho lança ai, vem eu vou pôr enquanto isso eu vou pondo a vida dele e esse é o turno eu tenho um zoom e estou falando não coloca ai as configurações pois eu vou pondo a vida dele e esse é o turno eu brinco Ele é desse tamanho todo, mano? Tá, 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 entendi, entendi. É... Caraca, sim, sim. Pronto, cê pode mexer. So true number 8. Cara, que que cê maluco tá fazendo bagulho aqui do... Na seca aqui? Ele pode invocar o fio. Vai, vai, vai. 6, 9, 10... Mano, 10? Eu vou colar lá usando... Que que o anão tá fazendo essa merda? Vai também, vai garimpar filha da puta. E fúria, não é só bárbaro, eu tô aqui pra lutar, né? É, é... Cê tá com a ficha aí, ô, do lado, ô... Caraca? Deixa eu ver a... Ficha aqui. Pô, fugiu? Essa ficha branca aqui, cê tá falando, ô... Não, não, cê tá com o livro do manual aberto? Tô, tô com a do manual aberto. Tá, elemental de água, bota aí. Beleza. Qualquer coisa a gente brinca aqui, se vira um pouco. Qualquer coisa a gente... Tá, então cê deu double move e tá em fúria, né, o... Andrade? É. Mata o aberto, cara. Tá. Não, ele vai te atacar com os dois golpes de tridente dele, mais fácil. É, dá pra fazer a Liga da Justiça, a Aquaman e o Anderson de Flash. A sua série é dezesseis, né? Isso. Cê toma onze, mais sete. Dezoito de dano. Dezoito de dano. É, deu. Dezoito de dano sem contar. E agora, o... o... o elemental de água vai te atacar. Com duas pancadas, ele tem mais sete pra acertar. Tá. Então eu vou rolar aqui o... Eu vou botar na vida dele aqui. Tridente mais sete. Vamos bater do lado? Não, não. Ele vai, ele vai cercar, ele vai cercar. É que eu... Acabou agindo antes, enfim. É... Agora ele vai atacar de novo. São dois ataques, né? Ah... Tá, 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 tá. Dois, que ele ataca com vantagem, né? Pô, mas tirou dezenove. Ele podia ser um pouco mais útil. Tá, então os dois acertaram. O dano... É que é com vantagem. Dezenove... Dezenove e vinte e seis acerta, né? Uhum. Uhum. Então você vai... Vai ser... Quatro... De oito mais oito. Deixa eu rolar aqui. Quatro de oito... Mais oito. Então eu vou dividindo eles pela metade, tá? A cada... A cada... A cada dois dados. A cada dois dados. A cada dois. Dez. Aí, ó. Então você toma quatro mais quatro... Quatro. Oito mais oito mais quatro... Dez. Então quatorze de dano. Dez. É. Cuidado aí, dance. Hahaha. Dance? Não! Ele já tá batendo com o Van Gogh. E aí A instituição quer dizer né Passou E o maluco tem mais 8 De que É É Você tirou então 9 Mais 19 Dá 28 Você tá atacando o boss né É Eu só puxei ele pra retirar Ah Merda eu tô confundindo Ah não Ele funciona também Você vê que ele começa a ficar numa forma mais gasosa cara Você vê que ele começa a ficar tipo uma fumaça E ele se torna um gás Joga iniciativa pro Elemental ou eu posso agir logo depois Não precisa não vai fazer diferença a iniciativa dele Beleza Então Elemental vai atacar Ok acertou Minha Lá 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 Mas não é com vontade né O bagulho não vai me atacar Virou ao gasto Ah tá mas ele ainda está na sua frente Ah mas não é nada Isso é mesmo coisa que o bagulho não me apresentar Não, você consegue atacar ele ainda. Consegue. Você consegue atacar ele, ainda é um ser. Pô, tadinho do cara. Então você toma 3 mais 5. 8. 5. 9. 0. 10. 20. 30. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda 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 Zanotto